E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos reagir aí ao lançamento do Vice Makers, belezinha? Dias de luta, cadê o dia de glória, paródia, Kimetsu? Eita porra, é Kimetsu, meus amigos? É, Vice Makers não uma frequência de vídeos insana, né? Já trouxemos aí essa semana de Jujutsu, que tá muito engraçado. E esse aí não deve estar diferente, vamos ver como é que tá. Se quiser participar do Natal Solidário, é só você fazer uma doação, beleza? Esqueci de colocar aqui no início pra vocês, que eu vou ter que configurar o OBS de novo. Mas, nos outros vídeos aí já postados aqui no canal, tá o andamento da meta pra vocês, tá? E o link tá aqui pra doação do Pix, vou deixar no comentário fixado. Se quiser fazer uma doação, todo o valor é convertido aí, vai ser convertido pra marmitas e alimentos não aperecíveis pra moradores de rua, tá bom? Verdade, meus amigos, pode ser qualquer quantia, beleza? Se quiser ajudar, vai ser de grande ajuda, você pode deixar uma mensagem, beleza? Qual é o seu nome? Exatamente, amigos, então bora pro vídeo. Bora! Fala aí, seus cagicome! E nós aqui na área de novo, pra dar um recadinho! E se pular é porque gosta de cheirar peito de cachorro, viu? Tu gosta, né? É de cachorro? Claro que tu gosta! Ó, gente! Mas, ó, vim aqui humildemente mandar você baixar o jogo aqui! Mandar? Não é melhor pedir? Não! É mandar mesmo! Tô mandando baixar esse jogo aí, porque eles tão pagando! E pagando nós, tem mais vídeo! E tendo mais vídeo, tem mais vídeo! E tendo mais dinheiro, tem mais vídeo! É igual no Rei Leão! É um ciclo sem fim! É ciclo sem fim! Não! É o World of Tanks! O mundo dos obrigados! Não, seu burro! É tanque e não tanks! Calma! Eu tava só te testando! É um jogo que você pode jogar no seu ocupador! De graça! Não paga nada! E isso é maravilhoso, porque eu não tenho dinheiro nenhum! E olha só os bichão! Rapaz, e eu que achei que aquele trem era o bicho tenebroso do diabo! Mas os tanks são encarnação da besta-fera! Os predadores alfas do Pantanal! E tem vários monstros desses! Os destruidores de tanques, artilharia, tanques leves, médios e pesados! Você decide como jogar, cabra safado! Tu usa armas poderosas e bosca os burros pegando eles de calça riada! Ou mete o louco e mete a cara mesmo! São mais de 800 tanks, bicho! 800 é um número bem alto! Eu sei disso porque 800 vem depois do 80! 800 não é logo depois do... Rapaz, você tá falando demais, na channel! Quer apresentar aqui no meu lugar? É que você tá falando as negras! Tão pronto! Porque aqui no mundo dos tanks é arena pra cascalho! É na mata! É no deserto! É na cidade! É na sua casa! É na casa da sua mãe! É na casa do caralho! São 40 arenas! É em todo lugar! É tank pra desgraça! E eles são tudo fiel aos da guerra! Pra tu se sentir os comandantes galudo mesmo! Aí tu vai ficando fortão! E vai tornando os monstros pra ficarem cada vez mais cabulosos! Tu cria a tua fera de ars! Pra tu baixar no teu uponcutador, é só clicar no link aí embaixo! Link na descrição! Baixa essa miséria! É uma ordem do protagonista do anime! E nós quer! Quem baixar e marcar o canal no Instagram, vamos repostar porque vamos valorizar esses heróis aí, matador de Oni! Ah, e tem código monoporcional! Quando tu tiver se inscrevendo lá, escreve COMBATE pra ganhar gratuitamente 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque premium Cronwell B, TAE-6 e 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada! TAE-131 TAE-6, T-78 TAE-6 e TAE-64 nível 6! Falar pra ele escrever, mas duvido se tu sabe escrever isso aí! Eu sei escrever tudo! Só não preciso! Como se escreve COMBATE? Sou letra aí! Tá, eu sou letra! COMBATE! CHOTA! Cviamente eu acabei esse ovo, eu vou acabar contigo! Tá, morra, cadê os olhos fadd? Ovo de quase nada! Dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta! Cadê o resto da música, senhorão? Pelo menos estou chegando em casa bem na hora de... O ... O Homem Moçado é a criatura mais inaba... a 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 tivesse que transportar uma irmã minha em algum recipiente aquele seria minha última escolha tá ótimo se é de graça é dentro mesucô mesucô vai querer chá de casa nova kitnet de 2 mil por mês em São Paulo é tipo o pinto do meu vizinho parece maior que o meu espera hoje vai fazer quatro dias que eu não tomo banho meu cheiro de cabaço tá insuportável e com o cabelo desse tamanho eu já posso ser considerado em guio ah não invasão domiciliar licença senhor por acaso poderia tomar um chuveiro no seu banho se eu puder ir junto isso é paqueiragem sem web namoros oh ser vegano é bom demais 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 que lugar que lugar que lugar que lugar que lugar que lugar eu não gosto vem sempre aqui diz os primeiros dias que você vem aí pra eu testar o negócio segunda é quarta e sexta putz são bem esses os dias que eu não venho cê acredita? carite soja, tofu, pipoca, macarrão de arroz agora você vai saber porque me chamo de serjão botada unilateral Gabriel me ferrei amigos e amigas corporão prometo esperar até o casamento criatinho saiba que tua futura esposa tá treinando com outro nesse exato momento você tem que aprender os paranáwe também né muito caro óds, amigo Agora você vai saber por que me chamam de Tanjiro Cabeça Modeladora! Que duro! Foi o que ela disse! Você vai pro chão! E então, levanta outra vez! É bem bem! É agora, um barra zero, Tanjiro. Mas por que é tão difícil? Manda um jab! Manda um jab! Manda um jab! Manda um jab! Emoji de... Como que eu faço pra dar um fim nele? Índio fraco, cueca forte. Índio peida, cueca explode. É o quê? Índio forte, cueca fraca. Índio peida, cueca rasca. Eu não tô entendendo como assim! Índio de... De tal errado, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura! Vamos nessa! Bom dia, galera! Bom dia, galera! Vamos que vamos! Abugues! O que é isso, mano? Evaporation! Nossa! Esses raios ultra-violentos são um perigo mesmo! Tângilo, não é? Bate-bola e jogo rápido! Quantos anos? Quantos anos o quê? Por que devo te treinar? Mas eu nem respondi a ditrada! Se Deus não existe! Quem corta o cabelo do cabeleleiro? Eita preu! Responda! Quanto é mil menos sete? Dois mil e vinte e três e você metendo essa? Hmm... Interessante! Você tem alguma experiência com o Matatord? É... Tem grande experiência! Então vamos começar de leve! Comenta aí! Tá vendo essa ladeira escura, sombria, suspeita, perfeita pra tomar um assalto? Desça ela inteira! Ah! Achei fofo! Mas se ele diz que vai pegar leve, deve ser moleque! Ah! 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 Nossa, mano! Como esse de que medo foi muito bom, né? Você é muito bom, velho! Consegui! Boa! Agora faça subindo! Tô vivo! Mais uma! Vai tomar no cu se esse é o leve e imagina o pesado! Que bom que sugeriu isso! Quer o pesado? E se eu te der meu coração, numa varinha de condão, os seus desejos vão se realizar! 9.999.999! 10 milhões! Agora faz contando ao contrário e se errar vai ter que dar uma mamada! Vou ter que fazer o quê? Contar ao contrário! Agora deu carai mesmo, viu? Olha, já te ensinei tudo! Inclusive a respiração da água que você prometeu, que você jurou pela sua vida, pela vida da sua irmã e seus parentes mortos, jurou pelo seu cu que usaria até o final do anime! Netoji! Vai usar a respiração da água até o final, né? Uhum! Então, já está pronto para a última prova! A Rochinace da Silva! Se cortá-la poderá fazer o exame de unica! Digo, ahem! A seleção final para taradão de cangote! Eu quero gozar! Eu quero gozar! Eu quero gozar! Eu quero gozar! O quanto eu ficava feliz! Quando o trabalhador mostrava a pica! Eu quero gozar! Há anos que essa rocha quer gozar! E o único que satisfez o desejo dela fui eu! Eu ia dizer quem... Sim! Eu cortei a rocha ao meio! Então como é que ela está inteira de novo? Superbonde é o puro! Que que faz sentido? Que caralho! Meu Deus! Esse episódio está tão longo que o corte seco do editor fez até mudar a estação do ano! Tão longo que meu cabelo até cresceu! Tão longo que parece até o meu pene! O que? O que é essa mina? Do nada! Você! Você é reporra! Você é louco, mano! Tanjiro, sabe como deixa um corno curioso? Não! Como? Nossa, como, pô? Espera aí! Que delícia que é gozar! Cortei a rocha! Thank you! Você conseguiu! Merda! Tinha gostado vinte quanto com a Nezuko que não! Se lascou! Fala dele! Mas... Eu não teria conseguido sem a ajuda dos seus alunos, meu velho! Tenho que agradecer depois! Meus alunos? Mas eles morreram há anos! Morreu como? Se eu via eles nesses... Você... Você viu fantasmas, Tanjiro? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Eu sou ponte fodana de... Tch, 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 tch! Chego chegando! Beijo no canto da boca! Olha só! Árvores RGB! Foda! Árvores RGB! Quantos figurantes! Alá! Nossa, quem será que são os patas, hein? Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Pega, mano. Por trás é mais gostoso. Respiração da água, terceira forma. Vão querer com gás! Água com gás, né? Esse cara é filho. Me diga! Me diga! Me diga se tem cabaré essa noite. Catapimbas, o que aconteceu com você? Passei pela minha avó e esqueci de dar a bênção. Fiquei assim. E vacilou. Respiração da água, segunda forma. Banho frio de manhã cedo! Ah, quem é a bênção? Eu te perdoo. O Nick, acabei de conhecer. Por mais que tenha matado inúmeras pessoas, eu te perdoo. No fundo, de cada um de nós, existe bondade. Eu tenho um discurso velhante de você matar o vilão. Ah, pode crer. Pô, sou o maior ruim nessa parada de protagonista. Ué, já? Mãe, achei fácil. Tutorial? Ah, mas se pra mim foi moleza, todo mundo deve ter passado também, né? Meu! Pô, cadê geral? Cheguei aqui, tava parecendo o portão das Casas Bahia na Black Friday. A morte é inevitável. O sofrimento é opcional. Eu vou, Coringa, eu vou. Cadê as katanas? Já, já. Primeiro, vamos dar o uniforme de taradão de cangote pra vocês. Onde foi que eu fui me meter? Nossa, mãe. Devia ter feito eném. Será que se eu der bom dia, eles vão me achar uma vagabunda? Os uniformes vêm como brinde das katanas, né? Eu acho que é as katanas que vêm como brinde do uniforme. Katanas? Você disse katanas? Você quem tá com elas, me dá. Chato demais, viu? Você tá criando uma pica desse tamanho e não tá sabendo pedir. Como é que é? Fique sabendo que eu sou bem direto. Sem draminha. Quando eu quiser pica, vou pedir pica sem receio. Minha mão no teu seio. Sai pra lá, caralho! É ruim, né? Quando alguém te segura sem permissão. É ruim. Muito ruim. É, né? Solta ela ou eu quebro o seu braço. Tu é frango. Quebra nem... Muito gato. Me identifiquei. Fiquem à vontade pra escolherem o material da katana. Katana? Forra da katana de vocês. Eita, porra. Vou escolher por último pra não acabar pegando a que alguém tá de olho. Se eu pegar mais de olho, vou ter mais de uma katana. Se fizeram uma espada pra mim, eu vou ter que katar onde? Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. De graça? É, dentro? Caraca, mano. Caraca, mano. Agora faz contando ao contrário e se errar vai ter que dar uma mamada. O discurso vem antes de você matar o vilão, né caralho? Se fizeram uma espada pra mim, eu vou ter que katar onde? Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Porque a gente não pode ver o esternocleidomastóido de Oni, que já dá vontade de passar na beira. Será que se eu der bom dia, eles vão me achar uma vagabunda? Tanjiro, sabe como deixa um corno curioso? Tu quer tomar processo, estrupício? Forra da katana de vocês. Vocês não sabem o quanto eu ficava feliz quando o trabalhador mostrava a pica. Meu Deus, esse episódio tá tão longo que o corte seco do editor fez até mudar a estação do ano. Não, ela tá sob controle. Gatinho, pois fique sabendo que a sua esposa está treinando com o Altra nesse exato momento. Katanas, você disse katanas? Você que tá com elas, me dá. Chato demais, viu? Você tá querendo uma pica desse tamanho e não tá sabendo pedir. Filho, eu deixei o gás aberto. Fecha lá pra mãe. Nossa! Caraca, dá a olha, hein? É, gata. Foi assim que eu consegui mais de 200 mil gemas no Clash of Clans. Uma pena que minha mamãe tirou meu celular porque eu esqueci minhas roupas atrás da porta do banheiro de novo. A sorte dela é que ela cozinha bem. Gata? Foi o Oni? Ou será que eu falei merda? Ou será que eu falei merda? Caramba, gostei. No final pensei que ia ter alguma coisa do Mário. Eu também. Falei ao trazer, mas é edição, né? É edição. Da hora, gostei, hein? Muito bom. Trabalho sensacional, como sempre. Todo mundo aí, meus amigos, rebentou. E essa paródia aí do Kimetsu aí ficou muito top. Verdade. Mas o do Lula aí roubou a cena, velho, não deu. Não, pra mim da pedra lá, mano, faz total sentido. Nossa, mano. E vocês pegaram as referências, meus amigos? As músicas que teve, os que eles falaram, pegaram as referências? Comenta aqui, eu quero ver que todo mundo pega as referências, né? Verdade, gostei, mano. Cada semana uma dublagem da hora, né? Nossa, verdade, verdade. Muito legal, gostei. Espero que vocês também tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.